Todos aqui mexem nas mídias sociais, são usuários das mídias sociais e eu vejo por trás das câmeras de muitas campanhas e de ações que nós fazemos que ontem mesmo eu estava numa situação dessa, né? A gente estava numa situação, eu disse, quem olha, pensa que a vida de fotografia, de vídeo, de modelo de filmagem é só glamour, mas estava num sol, estava quente, a pessoa que estava sendo filmada, fotografada, suada, cansada, estava calor, estava incômodo. Então, o mundo real não é aquele que a gente projeta. É muito bom você olhar, por exemplo, eu gosto muito de olhar no Instagram, imagina-se quando você está mais estressado, porque você vai lá no Instagram e dá uma olhada em paisagens, eu gosto de ver paisagens, aí eles põem aquelas músicas, aquelas paisagens, aí às vezes eu fico pensando, é muito confortável para mim estar deitado num canto bem ameno, vendo uma paisagem linda. Se eu estivesse nesse lugar, talvez tivesse mosquito, talvez tivesse um mau cheiro, talvez tivesse calor, ou seja, é como se a gente tivesse, realmente é um desejo do coração humano de criar a sua própria realidade, não é isso? De ser dono de si, ou de ser dono de um mundo à sua própria imagem e semelhança, não é isso? Porque, olha só, uma reflexão que eu faço, as redes sociais trouxeram o desejo do homem ser igual a Deus. Deixa eu explicar. Ela traz a ideia, a percepção de que ele é um onipresente, porque com a rede social você está presente, ou melhor, com a internet, você está presente em qualquer lugar. Então, nesse momento que está acontecendo, suponhamos um conflito numa cidade qualquer do Oriente, e que está sendo noticiado, nós nos transportamos para lá e procuramos conhecer, o que nos leva também a um outro pecado, que é o desejar ser onisciente. E essa onisciência faz com que a gente queira saber de tudo, e nessa perspectiva nós vamos caminhando em passos largos a esse tipo de ação. Mas também a gente vai perceber esse desejo das pessoas serem onipotentes, porque a partir do momento em que você me aborrece, eu te cancelo. É isso mesmo. Eu te arrebento. Eu crio o mundo da minha justiça, da parte da minha justiça. Você automaticamente, você cria esse conceito, essa ideia de divindade. É o mesmo pecado, mas de uma perspectiva muito mais ampliada na sociedade que a gente vive nos dias de hoje. Vamos ver uma propaganda de um serviço, acho que de segurança da internet e tudo mais, e eles falando, nós somos oniscientes e onipresentes. Essa questão da pretensão da divindade, que já está ali. O que justifica, o que traz a ideia dos influencers é querer comentar sobre tudo. Exato. Porque eles tomaram para ser essa prerrogativa como indivíduos que são oniscientes, onipotentes e que possuem onipresença e que estão em todos os lugares e que podem falar e fazer sobre tudo e emitir o seu conceito de justiça. Professor, sobre essa questão, eu acredito que a gente pode dizer que há uma fuga também. Isso é a vida real do dia a dia, que você tem que pagar contas, você tem que tomar remédio, você tem acidente de trânsito, essas coisas todas são muito chatas. Então, se você consegue entrar num mundo onde você tem um controle sobre essas questões, você mata uma pessoa, mas ela não morreu de verdade. E o sangue que está ali pode ser muito vivo, mas não é sangue de verdade. Tem uma... Quando a gente estuda... Eu estava mais recentemente estudando sobre a parte de neurociência, né? E é interessante o funcionamento do nosso cérebro. O sistema límbico, que é essa parte central do cérebro, ela tem um comportamento de flight or fight, né? Que é o fuja ou lute, né? Então, assim, nós quando lidamos com coisas que nos incomodam ou que trazem a sensação de que eu estou em perigo e que o ser humano, ele leva isso também para o ambiente social, né? Eu estou em perigo de ser exposto, eu estou em perigo de... Então, o que é que eu faço? Eu fujo ou eu luto. Ou eu vou na... Aí, quando você vai para esse comportamento, para dentro das mídias sociais, é a mesma coisa. Se eu sinto que alguém duvidou de mim, eu brigo na mídia social com aquele cara. Ou eu fujo, eu bloqueio ele. Então, assim, cada vez mais a tecnologia... Já existem pesquisas sobre isso. Inclusive, teve um francês que lançou um livro que... O título a ser traduzido... Talvez eles não vão traduzir esse título porque é muito forte. Mas, assim, é a fábrica de idiotas, né? Que ele descobriu, recentemente, que a tecnologia, o uso excessivo de tecnologia por parte dos jovens tem produzido uma geração pela primeira vez, desde que se começou a medir o QI, uma geração com QI inferior aos seus pais. Ou seja, o nosso cérebro, que tem uma capacidade plástica, ele está perdendo, ele está regredindo. Por quê? Porque quando a gente lida com aquilo que mexe com a gente, ao invés de a gente aprender a lidar com aquilo que é contrário a nós, nós simplesmente fugimos. Ou reagimos como crianças mimadas. E isso não nos permite amadurecer, não nos permite fortalecer o nosso cérebro, não nos permite... Ou seja, nós estamos criando uma geração de pessoas incapazes emocionalmente. Só para mencionar essa questão, uma vez eu vi um vídeo, né? Que tinha dois cachorros, um latindo contra o outro, uma barreira aqui, né? Aí depois que acaba a barreira, os dois não fogem da internet. Briga, 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 mas na hora da verdade mesmo. É verdade. Ricardo, você quer falar alguma coisa? Ele estava falando sobre a questão da realidade virtual, mas o metaverso é um pouco diferente, né? Embora você pode ir lá, você não vai matar e matar de fato, mas lá você vai viver praticamente todas as realidades. Você vai fazer transações bancárias, comerciais, você vai comprar, vender. Eu já vi informações de que já os grandes players de mercado já estão no metaverso comercializando. Se eu não me engano, recentemente... Inclusive, criptomoeda lá dentro sendo vendida e assim, valores e cifras altíssimos já dentro do metaverso. Esse é um aspecto do metaverso, mas existe o aspecto dentro do metaverso que você compra para o seu avatar. Para o seu avatar, é verdade. Você e já tem... Que talvez não compraria no mundo real. E já tem... Mas que é real. E já tem artistas, jogadores lançando próprias coleções com cifras altíssimas para você pagar para ter no seu avatar o boné daquele jogador. Essa questão legal, vai ter o direito do avatar? Não sei. Pense nisso. Bom, tudo tende a ser regulado em um determinado momento. Antes da gente passar para o próximo ponto, tem um caso que ficou emblemático aí recente. Foi um... Eu não sei se era um japonês, mas... Eu não sei se ele era japonês, né? Mas ele tinha os olhos puxados. Mas ele... Segue. Eu não sei. Eu não sei se ele era japonês. Mas assim... São quase dois bilhões de olhos puxados. Eu não sei. Mas ele se apaixonou por uma personagem de anime. E ele casou com essa personagem. Só que como a personagem não existia, criou-se uma inteligência artificial. Para representar essa personagem. O relacionamento deles não... Se tornou uma coisa que não era muito legal. E é interessante que... O que a inteligência artificial é? É algo... É um sistema que é alimentado pelas interações que você faz com ela. Ou seja, ela é subproduto de você. Então assim... Ela se tornou uma pessoa que ele não gostava mais. Não estava mais se sentindo atraído. Então ele tinha que terminar o relacionamento. Só que não podia manter a inteligência artificial funcionando sozinha. Então o que foi que fizeram? Mataram a boneca. E aí ele foi para o velório dela. Ou seja, ele tinha que agora passar pelo processo de luto. A gente ficou olhando assim. Meu Deus, o cara criou um problema para si mesmo. Num ambiente virtual. E agora ele está lidando com o dilema do mundo real. A sensação do Big Bang Theory, que o Raji se apaixonou pela Siri. E hoje é a Alexa. Alexa! Exatamente. Criando essa nova realidade. Mas não fala mal de Alexa não. Alexa. É o cara que é louco.